Olá, tudo bem? Eu sou o Cris e esse é o programa Informação. Você sempre conectado com quem transforma e constrói o futuro. Hoje nós estamos aqui com a Thaís e com a Eleusina para falar sobre um projeto muito interessante, a Escola de Transformação. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Eleusina? Tudo bem, Cris? Tudo bem. Primeira pergunta, o que é esse projeto? A Escola de Transformação é um projeto que está acontecendo em três empreendimentos do Minha Casa Minha Vida de Campinas e é um projeto que foi apoiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa. É uma seleção pública no qual Campinas era uma das cidades e a Escola de Transformação, através do Instituto Elos e da Demacamp, é um projeto que convida os moradores do Bassoli, do Abaetédo e do Sirius a sonharem o que eles querem para o seu bairro, como eles veem o desenvolvimento sustentável desse território, entendendo que a casa, através do programa, já foi uma etapa vencida, já tem uma casa, mas a dimensão da vida envolve todos os serviços e a construção dessa vizinhança feliz e saudável para o futuro próspero que eles sonham. É bem isso, né? Porque a pessoa conquista aquele bem que é a casa, que às vezes é muito estruturado das portas para dentro, mas precisa também estruturar das portas para fora e isso a gente faz com uma boa vizinhança, com um protagonismo, né? É isso. A ideia é, começa com um diagnóstico do bairro, uma leitura técnica, que aí a Eliozina pode contar um pouco, né, Leleu? É, então, a gente, quando chega nos bairros, já vai com uma ideia, tenta fazer uma compreensão de como é que é a inserção dessas famílias na cidade, né? Como é que eles usam a cidade, né? Onde eles estudam, como eles se deslocam, né? No sentido de entender que a qualidade de vida deles depende, não só da qualidade da moradia, mas da qualidade da cidade que eles acessam, né? E também entender o que eles entendem que é bom, o que tem de bom aquele lugar e também quais são os pontos que precisam ser melhorados no bairro. Porque o convite é para que os moradores, através da sua cidadania ativa, sejam protagonistas dessa transformação. Ou seja, tem muita gente talentosa e tem muito sonhador. E o bairro, para ele melhorar, ele precisa unir talentos, sonhos e a cidadania no sentido de eu posso colocar a mão na massa para fazer acontecer já algumas coisas e eu preciso buscar parcerias com instituições, com departamentos públicos para conquistar aquilo que faz parte também da política pública. Então, é como é que eu, como morador, construo a minha vizinhança e vou atrás também de outras coisas que a cidade tem para oferecer e que eu posso trazer para dentro do meu bairro. E a construção de uma rede de parceiros da cidade, acho que é uma estratégia muito importante do projeto, né? Então, nós não estamos trabalhando só com as comunidades dos bairros. A gente começa desde o início formando uma rede de parceiros, né? Chamando universitários, outras organizações. Então, por exemplo, a FEAC é uma organização da cidade. O Minha Campinas, a FEAC, o Educar de Pascoal, que é um programa da Fundação Educar de Pascoal, a FACAMP, a UNICAMP, a PUC, as diferentes universidades que também estão cheias de universitários, que têm um desejo de fazer uma extensão universitária e você tem uma comunidade com sonhadores que pode colar, né? Um desejo que está dentro da universidade com alguém também que está pronto para receber isso e fazer acontecer junto. Bom, em linhas gerais, vocês articulam uma rede de cidadania mesmo. Exatamente. Com fins de transformação territorial. Agora, mas não é só quem mora nos residenciais, por exemplo, que pode participar. Exatamente. Qualquer onde, né? Qualquer pessoa pode participar. O foco, aonde acontecem as ações, é no território. E é claro que a gente tem mobilizado e trocado informações. A escola, ela é de transformação porque ela transforma cada um de nós. Ela me transforma em cada atividade que eu participo e ela transforma quem participa também. E ela tem um currículo mensal de formação e as formações são abertas, né? Exato. A ideia exatamente é integrar os moradores com moradores da cidade, de outros bairros, nessas formações que são abertas mensalmente pela escola de transformação. Agora, por exemplo, a gente começou em janeiro com a Vivencia Oasis, que é um processo de mobilização comunitária, que o Elos tem um jogo, que é um jogo da vida real, onde as pessoas descobrem, através do jogo Oasis, conseguem mobilizar talentos, recursos, sonhos, colocam a mão na massa e fazem acontecer. Depois disso, veio visita de inspiração, edital de projetos, agora começaram oficinas de audiovisual e as temáticas são conectadas para o território melhorar. Olha, está muito legal o nosso bate-papo, mas aí a gente vai continuar no segundo bloco, que você pode acompanhar nos nossos endereços digitais que estão aqui na tela, tá bom? No mais, acesse a nossa fanpage, facebook.com.br informação.